Ai, deixa eu levantar, né, mais um dia. Ai, que a vida é louca e é isso mesmo, a vida é louca e é todo mundo louco, todo mundo doido, todo mundo maluco. Deixa eu ver aqui, cadê meu filho? Oi, bom dia, criança! Oi, mãe, bom dia. Nossa, demorou pra acordar hoje, hein? Ai, é porque eu sonhei uns bagulho muito louco. Ave Maria, o sotaque da gata. Mas tá bom, ó, eu preparei um café da manhã pra você. O que? Preparou café, é isso mesmo a fita, é uma fita. Ó, tem um monte de coisa. Aham. É o quê? O que que você falou? Falei mesmo a fita, filho. Misa, o que que isso significa? Ai, peraí, 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 filho, peraí. Meu Deus, eu deixei isso aqui pra fora. Deixa eu guardar isso aqui, que ele não pode ver isso aqui, não. Era uma arma? Não, oxi. É doida, mãe, você tá... É um rádio, ó. Ah, que susto. Você quer uma arma, eu já falei, você é doida. Não, é pra eu me comunicar com os meus amigos da quebrada, você morou? Que quebrada? Você tá doida? É, eu moro. Ai, cada ladainha. Enfim, deixa eu ir aqui no banheiro rapidinho, lavar minha mão, já. O que você vai querer fazer hoje, mãe? Ô, filho, meu filho tá de sempre, sabe? A gente no mercado, no shopping. Mãe, para de falar dessas gírias, fala normal, entendeu? Mas eu tô falando normal, tá ligado? Sabe, Mária, quanto prato... Ó, desperdício. Ai, foi sem querer, deixei cair aí, mas tudo bem. A mamãe tem vários, assim, contatos que podem me dar dinheiro pra eu comprar vários pratos. Eu acho bom mesmo, porque ó, é prejuízo. É, é prejuízo, aham. Prejuízo. Tá, agora a gente pode ir lá no shopping, filho? Vamos, vamos. Ai, eu quero ir no shopping, mãe. Muito legal, ó. Vou pular aqui. Não tem dinheiro não, mas vai dar um jeito lá pra comprar as coisas. Tá bom. Ai, meu Deus. Cadê o carro? Filho, agora é a moto, entendeu? Ai, eu não acredito. É, eu peguei essa moto. Você vendeu o carro e comprou a moto? Digamos que foi outra coisa, tá ligado? Mas tudo bem, não vem o caso, vem. Ai, meu Deus, essas gírias. Tá, vai, vai. É assim, filho, ó, o carro já não tava dando mais. Eu vi essa moto na rua com a Marcinha e eu me apaixonei por essa moto, não resisti. Meu Deus, olha a polícia aí, doida, cuidado. Ai, tá ligado que a polícia é da mesma fita, ela nem liga assim se eu bater. Ah, tá bom. Tá, deixa eu colocar aqui. Bora? Bora. Ai, faz tanto tempo que eu não venho no shopping. Vamos na hamburgueria aqui? Vamos, vai, você escolhe o que você quer fazer aqui. Vou pegar esse hambúrguer aqui já, que já tá aqui no jeito. Pega, 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 isso mesmo, pode pegar tudo. Comer bem, ai, que delícia. Coloca aí, cuidado pra não sujar, hein. Não vou. E come tudo, não deixa nenhum rastro de nada. Não pode deixar nenhum rastro de nada. Tá bom, eu vou comer tudo, né, se eu peguei, agora eu vou comer. Tem que comer tudo, tudo, tudo. Depois que você comer, você coloca o negócio embaixo da mesa. Que negócio? O pote, a bandeja. Por quê? Ué, só colocaram no lixo. Ah, é verdade. Não, mas tem que ser embaixo da mesa, tem que ser embaixo. Tá, né. Você já pagou lá? Não, não paguei ainda, mas ninguém precisa saber que eu não vou pagar. A gente só sai daqui sem... Como assim? Você vai sair sem pagar? É, a gente só sai sem pagar. Tá doida, mãe? Tá ligado, filho? Assim, a gente sai sem pagar. É, você vive fazendo essas coisas, né? Aí uma hora que der errado, você vai ver. Não, relaxa que vai ficar tudo certo, filho. Aham, sim. Relaxa, ó. Eu não quero nem imaginar, porque você vai ser presa. É só a gente sair bem de fininho, tá? Não, não é sair de fininho, não. Você tem que pagar normal, que nem gente normal. Não, filho. Tá ligado que a mãe não tem dinheiro? Tem sim, hein. Tenho não. Ai, meu Deus. O que eu consegui? Eu vou ter que descer, né, já, porque, olha... É, vai devagar, calma. Sai como se tivesse pagado. Ai, meu Deus. O que você quer agora? Você só dá... Olha, só passa coisa errada. Não. Peraí, peraí, filho, peraí. Ah. É, é, eu tive uma ideia. O quê? Peraí, fica aí, fica aí. Fica aí. Tá. Ixi. Fica aí. O que que essa mãe vai fazer agora? Eu pego o dinheiro que tem aqui, que deixaram. Meu Deus. Você tá pegando dinheiro do lugar? Cala a boca, fala baixo, menino. Sai daí logo. Olha o tanto de grana que eu consegui. Mãe, você fica roubando, mãe. Não é legal isso. Cala a boca, ninguém vai saber. Se você falar, aí que vão descobrir. Não, eles vão descobrir pelas câmeras. Não vão descobrir. As câmeras não estão funcionando. Quando der errado, você vai ver. Você acha que câmera de shopping funciona, filha? Claro que funciona. Ah. Olha o tanto de dinheiro que eu consegui. Pega aí um pouco pra você. Não vou, não vou pegar dinheiro de rumo, não. Você tá, parece que tá ficando doida. Eu consegui especialmente pra você, ó. Pega a boca. Não, mãe, parece que tá ficando doida. Ninguém vai saber que é. Ninguém vai saber que é. Pega. Ó, não vou pegar. E quando der ruim, eu vou falar, hein. Que eu que avisei. Não, você não vai contar pra ninguém isso. Eu não vou mesmo, mas a câmera vai puxar. Você escuta o que eu tô te falando. Bora. Olha, eu tive uma ideia. Ah. A gente pode ir num lugar bem legal agora. Mas você vai pagar? É, vai aqui, ó. Você pode jogar aí, ó. Pode fazer o que você quiser. Pode jogar. Acho bom que você pague, hein. É, tá bom. Pode deixar. Uh, esse jogo da moto é da hora. É legal. Pode ir, filho. Se divirta bastante. Ai, que legal. Esse daqui tá muito bom. Se divirta. Fica aí que eu já volto. Tá bom. Se divirta. Deixa eu andar aqui de moto. Não sai daí não, hein. Tá bom, mãe. Deixa eu ver. Vou brincar nesse aqui também. Nossa, que legal. Minha mãe nunca deixou vir no fliperama. Até que ela tá ficando boazinha. Só que eu só não gosto dessas coisas que ela ficou fazendo de roubar. Que ódio. Ela não pode ficar roubando. Senão um dia vão pegar nas câmeras e ela vai ser presa. Mas, né, vamos continuar aqui minha vida de boa. Não sei nem pra onde que ela foi. Espero que ela não me esqueça aqui. Ah, essa aqui é essa máquina que tá funcionando. Deixa eu ver essa aqui. Ai, que da hora. No, muito massa. E essa daqui também tá funcionando, não? Ah, Super Mario. Eu gosto. No. Que le... Que isso? O carro da polícia. Ai, meu Deus do céu. Parecia que era minha mãe lá dentro. Ou eu tava vendo coisa, né? Mas deixa eu voltar a jogar. Credo. Eu espero muito que não seja minha mãe dentro daquele carro. O que ela tá fazendo dentro do carro de polícia? Dirigindo ainda. Eu, hein. Deixa eu ver o que tem aqui pra cima, que eu nunca vim. Ah, que da hora. Coisa de fazer aniversário. Nossa, eu posso combinar com a minha mãe pra fazer meu aniversário aqui. Descei pra ver o que que tá acontecendo. Ui! Que isso? Glória! O que que você fez? Cheguei, filho. Cala a boca. O que que você fez? Não compra pra ninguém. Meu Deus. Mentira que você pegou no banco. Peguei. Ah, não. Pelo amor de Deus. Eu disse que você não viu nenhuma polícia passando por aqui. Passou. E parecia que era você dentro do carro. Não era eu. Ai, meu Deus, mãe. Era a policial. Ai, meu Deus. Então vamos embora. Não é aquela mulher que você disse que parece comigo? Então vamos embora. A policial. Então. É, ela passou que ela tava vistoriando. Eu não acredito. E eu acho que ela ouviu o alarme do banco. Por que que você... Mãe, vai dar ruim. Porque lá é cheio de câmera, cheio de segurança. Não vai dar ruim. Fica tranquilo, filho. Ai, meu Deus. Vamos pra casa, que eu não quero mais ficar na rua também. Qualquer coisa. Qualquer coisa a gente se finge de sonso, entendeu? Eu não. Depois que você aparece aí, prende você. Deus me livre. Não, ó. Se vierem atrás de mim, que isso não vai acontecer nunca, né? Porque eu sou bem inteligente. Ah, tá bom. Ó, quando você descer, tampa a placa da moto. Tá, né? Tampa, tampa, tampa. Não esquece. Ah, pronto. Ai, por que que eu tô te ajudando nisso? Eu queria que você parasse de roubar. Não, isso é a minha vida, ó. É meu sonho, entendeu? A gente... Eu ainda vou ser uma chefe da máfia, filho. Ai, mãe. Tinha que mudar esses planos. E eu vou te dar a melhor condição do mundo. A gente vai viajar muito. Mas pra isso, você não precisa ser chefe de máfia. Você só vai trabalhar. Mas eu não quero trabalhar, filho. Você acha que é assim? Os patrões de altas empresas, de altos níveis, vocês acham que eles só trabalham? Eles não são donos de empresas. E sim donos de máfias. E são chefes mafiosos. E ninguém sabe. Eu não vou falar nada. Eu vou... Olha, já tá... Os grandes empresários, na verdade, estão roubando do povo. Ai, eu não sei. Isso é... Por um lado é verdade, né? Mas... Roubando de mim e você. É. Então é hora de eu roubar deles. Eu não quero que você fique fazendo isso. Dá pra trabalhar muito bem. Ai, você não tem o que querer, não. E ter uma vida muito melhor. Vai pro seu quarto dormir. Vai pro seu quarto dormir. Então fecha a cortina que tá a nossa... E você... É. E você tem que tomar cuidado, ó. Já vai treinando aí que você vai seguir o mesmo rumo da mamãe. Deus me livre. Eu vou estudar e trabalhar. Não vou ser desse jeito, não. Começar de novinho. Pode fechar a janela aí, filho. Tá bom. Deixa eu fechar aqui. Ah, vou deixar o da porta aberto. Já vai escurecer mesmo. Ó, tudo aqui. Ai, meu Deus, mãe. Dinheiro, ó, ó, ó. Eu já tenho tanto. Por que você quis roubar mais ainda? Não, filho. Fica tranquilo. Que isso aí é reserva pra sua faculdade. Ai, mãe. Eu não queria que você fosse assim, hein. Não, mas é que você vai dormir. Vai acabar dando ruim. Que, ó, tá ficando de noite. Daqui a pouco vai anoitecer aí. Boa noite. Dorme bem. Eita, eu tenho que achar aquela suspeita, hein. Onde será que ela foi? Diz que as câmeras de segurança levou ela pra aqui, pra cima. Ó, tem uma casa. Olha, será que é essa casa da árvore aqui? Deixa eu ver. Deixa eu já passar aqui também a ideia, né. Vou estacionar bem aqui. É, alô, quartel-general. Tô na casa da suspeita. Vou ver se é ela mesma, a ladrona que tava roubando o banco e roubou as lojas. E é isso. Eu vou entrar na casa dela agora. Pronto. É, deixa eu pegar aqui minha arma já pra ficar preparado. Segurar assim que eu vou ter que subir essa escada. Ai, meu Deus do céu. Será que é aqui que ela mora? Se bem que não é uma casa muito feia não, hein. Deixa eu bater aqui na porta. Polícia, 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 abre a porta. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Ai, cadê a minha arma? Deixa eu segurar aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar isso. Deixa eu pegar isso. Quem que tá aí? Quem que tá aí? Alô? Quem que tá aí? Quem que tá aí? Põe a mão pra cima. Ai, meu Deus. Mão pra cima. Coloca as mãos pra cima e deixa essa arma no chão. Ah. Bora, bora, bora. Ai, meu Deus do céu. É você a suspeita que roubou o banco de hoje? Banco? Que banco? Eu não roubei nada. Eu não roubei nada. Tem todas as câmeras de segurança. Tá em todas as câmeras de segurança e agora você tá presa. Pode colocar as mãos pra trás. Não, eu não vou. Você não vai me levar. Eu tenho um filho pra cuidar. Ah, mas o seu filho depois vai ficar com a guarda. Agora você coloca as suas mãos pra trás. Ah, não. Não acredito. Colocar essa algema. Pronto. Ah, você vai ter que vir comigo agora. Não, eu não vou. E onde tá todo o dinheiro que você colocou? Não tá aqui na minha casa. Eu levei pra outro lugar. Não, mas tudo bem. Se você tiver mentindo, minha equipe vai descobrir também. Deixa eu passar aqui. Não, eles não vão descobrir. E pode ir descendo já. Tá no galpão, tá no galpão, tá no galpão, tá no galpão. Pode ir descendo já também. Ó, passando... Ó, peguei a suspeita, já algemei e vou levar ela pro quartel. O câmbio eu desligo. Pronto, vou... Agora é bom você ir descendo mesmo, porque eu vou te levar pra polícia. E você vai ser presa. Ai, eu não acredito que isso tá acontecendo. Bem que o meu filho me avisou. É, né? Você não escutou o seu filho? Ele já tinha te avisado? Ai, ele tá dormindo. O que eu vou fazer? A polícia vai lá. Vai dar um jeito. Mas agora é hora de você ir pra prisão. Não, eu não quero. Você achou que não ia dar nada de errado, é? Vai, vai, vai. Pode ir entrando. Eu não vou entrar nesse lugar. Vai logo, que você tá algemado. Você não tem nem pra onde escapar. Ai, que raiva. Vai ficar nessa cela da frente também, porque é uma segurança máxima. Pronto, vai ficar aí até aguardar o julgamento, hein? Ai, que ódio. Vocês me pagam. Pago nada. Vocês roubam de todo mundo. Vocês vão ver. Ah, rouba nada. Deixa eu passar aqui já, que eu consegui pegar a suspeita. Eu tô chegando na polícia pra visitar a minha mãe. Ai, meu Deus. Faz tanto tempo que eu não vejo ela. Finalmente eu vou poder visitar. Acho que é aqui, né? Deixa eu ver. Deve ser alguma daquela cela lá de trás. Deixa eu ir lá pra visitar a minha mãezinha. Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo. Eu avisei, eu avisei, mas ela não me escuta. Cadê ela? Mãe! Meu Deus, que vergonha. Eu não tô acreditando nisso. Mãe! Oi, filho. É você? Sim, por favor, filho. Ai, meu Deus, me perdoa. Por que você tá careca? Por que rasparam minha cabeça? Oh, meu Deus, mãe. Eu tinha te avisado ainda. E você não me escutou. Filho, me perdoa. Me perdoa por tudo. Eu te perdoo, né? Porque você é minha mãe. Mas eu te avisei. Ai, meu Deus. Roubaram todo o meu dinheiro que eu peguei. Todo. Pegaram tudo. Pegaram de volta, né? No caso, quem roubou foi você. Roubaram? Ai, agora você vai ficar sem dinheiro pela sua faculdade. Eu não vou, não. Eu tô morando com o papai agora. Ai, meu Deus. Eu vou pedir pra ele te tirar daí. Ai, meu Deus. Por favor, eu mereço ficar aqui. De tanta coisa ruim que eu já fiz, eu me arrependo muito. É, eu vou te dar uma segunda chance. Mas você tem que trabalhar honestamente e não roubar mais, hein? Com certeza. Eu me arrependo tanto de ter feito isso. Já faz tanto tempo que eu tô aqui. Pois é. Eu acho bom mesmo você se arrepender, hein? Eu vou falar com o papai pra ele te tirar daí. Tá bom. Fala. Eu quero muito sair daqui. Eu quero voltar até minha vida de antes. Tá bom. De antes não, porque agora você vai mudar, né? Quer dizer, não. Não a vida de antes, mas uma vida normal, como todo mundo. Tá bom. Eu vou falar com ele. Ai, meu Deus. Que dó de ver minha mãe assim, mas ela meio que mereceu também. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto